Argal, o que está fazendo? Os alarmes planetários estão enlouquecendo. Parece que perdemos a festinha. O que aconteceu? Aquilo aconteceu. Agora dá pra voltar pra Dimensão Z, por favor? Ele voltou, amigos Vingadores. O devorador de mundos. Galactus. E ele já passou da fase dos aperitivos. Vingadores, temos menos de cinco minutos antes que os poderes do Galactus energize sua máquina de mastigar e sugue toda a energia da Terra. Se não pararmos agora, acho que não vai sobrar nada. Então, qual é o plano? Eu preparei uma estratégia específica para lidar com o retorno dele. Thor, junte os elétrons num raio de cem quilômetros. Isso deve funcionar. Gavião Arqueiro, parta para a armadilha pesada. Tony, direcione a energia dos raios... Então, eu nunca te contei isso, mas só concordei com suas estratégias preparatórias para o Galactus, porque achei que ele nunca mais voltaria. Mas agora ele está aqui... Ah, não, não vai me trapacear. O planeta todo está correndo risco. Temos que agir como equipe. Espero que consiga. Espero que a gente consiga? Não somos nós que estamos dando uma destaque. Homem de ferro, presume que tenha o seu próprio plano, como sempre. O plano é... Confiem em mim. Para salvar a Terra, temos que estar dispostos a fazer qualquer sacrifício. Jarvis, reconecte a rede de dados do Galactus. Se eu vou falar com o Grandaléu, eu preciso estar na mesma frequência que ele. Tá legal, Tony. Hora de usar o seu dinheiro com muita inteligência. Soldando, preste contada. Ativar pulso. Poucos seres conseguiram se comunicar diretamente com Galactus. Você não vai sobreviver. Bom, as outras 7 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta também não vão ter um destino muito melhor. Lamentável, mas Galactus tem fome. E Galactus vai se alimentar. Era isso que eu queria discutir com você. Homem de ferro, não faça isso. Não. Esse era o plano dele? Os Vingadores Unidos, da Marvel. Guardiões e Cavaleiros Espaciais. O Homem de Ferro, não é possível. O Homem de Ferro morreu? Não é possível. Por que ele sempre faz essas loucuras e nunca conta pra gente? Porque é isso que ele sempre faz. Vocês acham mesmo que ele se sacrificou por um bem maior? De jeito nenhum. Jarvis, repriso o evento filmado pelas câmeras a bordo. Em câmera muito lenta, com realce total de espectro. Viram? Ele evaporou. Ele não evaporou. Se teletransportou. A armadura do Tony tem um rastreador de frequência embutido. Micros Unidos, que só a gente consegue rastreador. Mesmo anos-luz daqui. Apertem os cintos para uma viagem hiperespacial. Você primeiro. Vamos juntos. Ha! Sabia que era covarde. Então, só pra entender, aquele que chamamos de líder faz o que bem entende e deixa todo mundo a ver navios? Ele fez uma coisa certa. Tirou o Galactus da Terra. Mas tem alguma coisa a mais. Parece que o Tony se conectou a um sistema de troca de dados de altíssima velocidade. Quer dizer que ele e o Galactus entraram numa conversa privada? Sobre o que estavam falando? O computador não foi rápido o suficiente pra decifrar. Os escaneadores já encontraram o sinal do Homem de Ferro. Ele está perto. Posição definida. Braço espiral externo. O sistema de debate. Precisamos de um plano. Vamos sair voando por aí e fazer o que der na telha. Foi isso que o Tony fez? A gente não sabe o que o Tony fez. Foi isso que eu quis dizer. Alerta de colisão! Eles não estão atacando. Nenhuma arma. Não são naves de guerra. São naves de transporte. Milhões delas. É uma evacuação. Mas por quê? Uma hipótese gigante. Escaneie o planeta. Está lá no...